Câmara aprova novo Código Militar sem excludente de licitude. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, 17, alterações no Código Penal Militar. O texto, porém, foi aceito sem o trecho que ampliava o chamado excludente de licitude, que exclui a culpabilidade penal dos militares. As mudanças propostas já geraram diversos questionamentos de parlamentares de oposição e uma verdadeira mobilização de entidades da sociedade civil, pois poderia ampliar os casos em que se considera que o militar agiu em legítima defesa. Com o excludente, se o militar mata em serviço, por exemplo, ele pode não ser punido. A retirada do trecho permitiu a aprovação do projeto com orientação favorável de todos os partidos, à exceção do PSOL. A alteração se deu por meio de emenda proposta pelo deputado Bongás, PTRS, protocolada em outubro do ano passado. O Código Penal Militar prevê, no artigo 44, que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. O parecer de Peternelli, que foi aprovado na CESJ, Comissão de Constituição e Justiça, em 2019, acrescentava um texto a esse artigo, e era visto como problemático por considerar legítima defesa, o militar que, em enfrentamento armado ou em risco iminente de enfrentamento armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. Depois de acatar a emenda do deputado do PT, Peternelli pontuou que os complementos previstos apenas esclareciam o trecho da lei que trata de legítima defesa e que, por isso, não vê grandes prejuízos com a retirada. Nossa preocupação maior é com o Código Penal, que é de 1969. Tem um volume extraordinário de atualizações que precisam ser realizadas, afirmou. O projeto aprovado agora segue para análise do Senado. A matéria aumenta a pena do militar que comete tráfico de drogas, saindo de três a oito anos de reclusão, como é hoje, para seis a dez anos. A matéria aprovada pelos deputados também torna hediondos alguns crimes, como estupro e homicídio qualificado, ampliando a pena. O texto atualiza mais de cem dispositivos do atual Código. A matéria ainda retirou a punição para militares que criticarem publicamente o governo. Anteriormente, o Código previa pena de prisão de dois meses a um ano ao militar que criticar o governo. O relator defendeu a retirada do trecho apontando que não respeita a liberdade de manifestação.